Beira News, são novidades Mãe, vou te tratar, vem Quando o prato em casa tá gorda, é graça, mulher Mãe, vou te tratar, vem Uh, não chore, baby, um dia vamos vencer Não quero nem pensar que um dia eu vou te perder De manhã só te quero cuidar De dia te quero cuidar À noite te quero cuidar Madrugada te quero cuidar De manhã só te quero cuidar De dia te quero cuidar À noite te quero cuidar Madrugada te quero cuidar I just wanna love you forever Usi gelo em mina com pendaga Ah, can't I wanna take you a Mombasa I don't want, I don't want to lose your motema Motema na gaye Ah, can't I wanna take you a Mombasa De manhã só te quero cuidar De dia te quero cuidar An noite te quero cuidar Madrugada te quero cuidar Motema na gaye Achana na gaye Achana na gaye Achana na gaye A noite te quero cuidar Madrugada te quero cuidar De mania só te quero cuidar De dia te quero cuidar A noite te quero cuidar Madrugada te quero cuidar De mania só te quero cuidar De dia te quero cuidar A noite te quero cuidar Madrugada te quero cuidar De mania só te quero cuidar De dia te quero cuidar A noite te quero cuidar Madrugada te quero cuidar Amor